Cara, ligado no Boa Show ao vivo, enquanto nós estamos aqui no estúdio, oi Ricardinho, tá tudo bem? Oi gente, ó, passa aqui pelo Júlia Diário, João Neto e Frederico estão aqui conosco Não, 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 não é combinado, hein É o seguinte, ó, você que tá acompanhando a gente pela internet também, João Neto e Frederico Hoje aqui nos nossos estúdios, trazendo as músicas novas, João e Marília, Fred Opa, muita coisa boa pra vocês, e hoje o João e Marília vão botar não quebrar É verdade, então, o João tá ali dando entrevista pro Jornal Diário, o Jornal Diário Oi Jornal Diário É verdade, hoje então, Marília, chama o povo aí Marília, prepare, tá fazendo eleleu enquanto animado, divertido, prepara a botina Porque os seus pés vão doer, tanto dançar hoje